Bem-vindos irmãos espirituais a mais um vídeo. Hoje estamos trazendo uma entrevista imperdível com o diretor e elenco do filme Nosso Lar 2. Preparem-se para uma conversa cheia de revelações e insights sobre essa continuação que promete emocionar a todos. Neste vídeo iremos nos aprofundar nos bastidores dessa produção tão esperada e descobrir detalhes fascinantes sobre a trama, os personagens e as inspirações por trás do filme. Teremos a honra de ouvir diretamente da mente brilhante do diretor, suas visões e desafios na condução dessa jornada. Então se você é fã desse tipo de filme e está ansioso para saber mais este é o lugar certo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos e sem delongas vamos para o filme. O livro literário do André Luís, que é o Espírito, que foi o livro seguinte, Os Mensageiros, de uma série de 13 livros, a coleção da vida no mundo espiritual. Então se o primeiro filme falava de vida depois da vida e essa dimensão mais dura, mais difícil, e essa cidade espiritual e que tem uma conexão entre nós que estamos aqui, e esse filme agora fala de literalmente quem está entre nós. Porque agora vão ter muitos momentos terrenos. Sim, esse filme se passa 80% na Terra, é um resgate, o Aniceto que é o personagem principal. O André Luís vem para aprender, é uma das primeiras missões dele. Então a gente tem uma parte nos tempos atuais e uma parte nos anos 50, logo depois da guerra, final da década de 40, anos 50. O que você atribui o sucesso tão grande, uma surpresa para mim, foi uma grata surpresa o sucesso que o primeiro filme fez, especialmente se a gente pensar que o Brasil não é um país tradicionalmente espírita. O Brasil tem essa coisa da miscigenação espiritual, religiosa, cultural, e eu acho que isso talvez seja um dos motivos pelos quais o filme fez tanto sucesso. O espiritismo é um conjunto de conhecimentos que caracterizam diversas histórias lindas e humanas e que nos permitem alimentá-las no cinema. Eu acho que isso tudo é um caldo cultural, religioso, espiritual, que fez com que hoje mais de 50 milhões, 40, 50 milhões de pessoas tenham visto o filme. E agora, qual a importância da gente, na sua opinião, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de realmente a gente popularizar um pouco esse tema. Boa pergunta. Eu não sei se a gente, se eu tenho essa missão, esse... Porque o primeiro, o primeiro você conseguiu, assim, quebrar várias barreiras, eu acho que você conseguiu atingir pessoas que não tinham o menor conhecimento, não conheciam mesmo isso, e muitas outras que eu conversava, e falava, eu já assisti um filme e tal, e a pessoa, ah, nossa, não acredito nessas coisas, ah, não, sabe? E as pessoas assistiram o filme, se emocionaram, então, assim, você teve esse papel, isso foi importante. Eu acho que isso é uma derivação do filme, do sucesso, né? Ou seja, inicialmente a gente quis contar bem a história do André Luiz, com todo aquele apuro de efeitos visuais, para trazer uma ideia de outro mundo, de outras realidades. Mas aí é imponderável, Renata, é imensurável. E aí eu não consigo ter esse controle na mão, porque isso não parte de uma premissa de que eu gostaria de fazer isso com os filmes. Eu quero que o filme seja bem recebido por qualquer público, em qualquer lugar. Agora, o filme anterior tinha cenários virtuais, muito bonitos, muito efeito, era uma fotografia lindíssima. Como é que é o visual, o que a gente pode esperar disso? Mesma coisa, gente, a gente vai vir com essa imagem que é os dois mundos coabitando, o mundo espiritual, o mundo material, as viagens astrais, os desdobramentos, as lutas no umbral. E essa cena, hoje, o que vai ser na cena desse lugar? Aqui é justamente um hospital terreno, no final da década de 40, em que eles vêm aqui e vêm resgatar uma menina que se recusa a morrer. Então ela morreu, mas ela se recusa a aceitar a realidade que morreu. E é uma das primeiras missões de resgate desses anjos da guarda, desses mentores, liderados pelo Aniceto, que é o personagem do Edson Celulare. Eu queria saber primeiro se você já tinha tido algum contato com essa doutrina espírita, qual é a sua relação com o espiritismo, se você já tinha visto o primeiro filme, com essa relação? Eu tinha visto o filme, tinha gostado muito, ficado impressionado com a mensagem do filme, com a realização do filme, a produção do filme, a pós-produção do filme, eu fiquei encantado. E assim me despertou o sucesso que fez o filme. E eu estou encantado. É um roteiro muito bem escrito, é uma história muito interessante, claro, que baseado com as escritas psicografadas, Chico Xavier, André Luiz. E agora o segundo livro, que é Os Mensageiros, onde eu faço o Aniceto, que é esse anjo que desce à terra numa missão para poder acompanhar a evolução de alguns personagens. E eu tenho recebido, assim, também de ligações de alguns colegas, poxa, o primeiro me marcou tanto, eu tinha perdido alguém da família, e aquele filme me fez entender um processo pós-morte, né? O entendimento de que a morte não é o fim, né? Então, é impressionante tudo que vem acompanhando esse convite que eu aceitei com o maior prazer em realizar esse personagem. E essa história, eu estou feliz de estar envolvido com tudo isso. E agora que cena você vai fazer hoje? Hoje é a abertura do filme, que são alguns procedimentos, cirurgias, limpezas que eles fazem nesse processo. E é muito interessante. Tem coisas que eu já fiz uma listinha de perguntas que eu quero saber exatamente como é que é isso, como acontece isso, como procede isso. Eu queria que eles falassem um pouquinho mais sobre o personagem. E o Aniceto, que é uma coisa muito legal, que ele não precisaria estar mais ali. É uma opção dele continuar servindo. E servir significa ouvir, né? Significa estar atento ao outro, né? Então, ele está ali por uma escolha. E sempre tem os relatos das pessoas que, principalmente os protagonistas, né? Nelson Xavier falava que ele sentia muito a presença do Chico Xavier, que ele teve alguma sensação diferente, aconteceu alguma coisa, aconteceu? Aconteceu comigo uma coisa muito curiosa, que com o nascimento da minha filha recente, está com dois meses, meu pai faleceu há vinte e tantos anos. E teve um dia especificamente, assim, logo que ela nasceu, logo depois dos primeiros dias, assim, ela tinha uma semana de vida. Eu falei, sabe quem está muito feliz? E falei, assim, no presente, né? Não é quem estaria feliz. Quem está feliz é o vovô. O vovô Ed. Eu sinto ele presente durante esse filme. E isso é muito bonito. É uma coisa que me traz uma boa energia, né? De confiança. E de... Quem sabe depois do filme eu consiga uma comunicação. Vamos ver. Qual é o próximo capítulo desse filme? Franquia? Espírita? Ah, eu quero fazer o nosso lar três, o quatro, o cinco. Na verdade, a gente tem planejamento, sim, de fato. Cinco. Pelo menos mais um ou dois. O Libertação é um livro espetacular. Que seria o três. É, que seria o terceiro. Ou O Obreiros da Vida Eterna, ou Os Missionários da Luz. Tem muito conteúdo, assim. Que mensagem você destacaria como sendo... Que você mais gostaria, né, de transmitir ou que é, de fato, a mais importante, uma das mais importantes do nosso lar, né? Tanto um bom coletivo quanto esse, né? Ah, a vida continua. Igreja. Obrigado.